Música Cantem para o nosso Deus, cantem, pois Deus é Rei sobre toda a terra. Cantem com maestria. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre seu trono santo. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque de Deus são os escudos da terra e ele subiu ao lugar mais alto. Esse é um hino de louvor que reconhece a Deus como soberano sobre todas as nações. Deus havia escolhido um povo e depois estende o seu reinado a todo o universo. A grande família do povo de Deus, portanto, é constituída por todas as pessoas de boa vontade, gente de todas as raças, culturas e religiões que busca fraternidade universal. Que todos possamos aprender, uns dos outros, o amor de Deus que não tem fim, que se manifesta das mais variadas formas, fazendo vencer o racismo, os preconceitos e toda forma de desrespeito e violência. Legenda Adriana Zanotto